O teste é o seguinte, teste na psicologia é quando tem certo e errado, tá? No ambiente leigo, pra quem não é psicólogo, a gente fala, eu fiz um teste de autoestima, fiz um teste de autoconhecimento. Na verdade, é um inventário, porque não tem certo e não tem errado. Mas tudo bem a gente chamar de teste, desde que a gente entenda que no fundo, no fundo, é um inventário, que não tem resposta certa ou errada. O inventário, ele vai como se fosse fazer um diagnóstico, um escaneamento, de como está a sua autoestima através das respostas que você for dar aqui. Então, como é que funciona? Esse inventário, fui eu quem elaborei com o objetivo de elevar o seu autoconhecimento pra que você possa, sim, se enxergar e a partir de então traçar um plano de ação. Porque você que tá comigo aqui há mais tempo nos nossos episódios sabe que a gente termina os nossos encontros com plano de ação, tá bom? Então, por que que é um teste, tá? A primeira forma de elevar a sua autoestima é elevando o seu autoconhecimento. É você se percebendo, é você enxergando. Opa, onde que tá o gargalo aqui do negócio? Então, esse teste, entre aspas, vai te ajudar nisso. Você tem algumas opções de resposta. Opção A quer dizer sempre. Então, você pode pôr... Eu vou falando cada uma das perguntas. Anota no seu papel o número da pergunta e a resposta. Você pode pôr a resposta só pela letra A ou, se você quiser, você pode escrever. Tipo, sempre. Tá bom? A resposta B é quase sempre. A resposta C, às vezes. Mais ou menos, bem em cima do muro. E a resposta D, raramente. E a E, nunca. Anota aí a sua legenda. Anota a legenda das respostas, porque se você precisar dar uma espiadinha, ela tá aí do seu ladinho. Tá bom? Estão preparados pro teste? Preparados? Ah, deixei aqui recortadinho no cantinho do slide também, se você precisar ver. Tá? Vamos lá. Com qual frequência você pensa? Um, eu provavelmente não serei uma pessoa de sucesso. Se você pensar sempre, você vai responder aí, sempre, quase sempre, letra B, às vezes C, D, raramente, E, nunca. Tá bom? Agora a gente vai avaliar isso, então. Eu provavelmente não serei uma pessoa de sucesso. Com qual frequência você pensa isso? Dois. Eu não sou tão inteligente quanto as outras pessoas. Com qual frequência você tem esse pensamento? Eu não sou tão inteligente quanto as outras pessoas. Coloca aí. Três. Com qual frequência você pensa? Eu não sou tão bom... Eu repeti essa daqui? Ah, não. A primeira foi inteligente. Essa é... Bom. Eu não sou tão bom quanto as outras pessoas. A, B, C, D ou E? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente, nunca. Quatro. Com qual frequência você pensa? Eu não sou tão bonito quanto as outras pessoas. Mas, Gê, que eu não sou mesmo. Tá, mas você pode até não ser. Mas, Gê, fica pensando muito isso? Coloca aí. E cinco. Com qual frequência você pensa? É muito difícil as pessoas gostarem de mim de verdade. Estamos avaliando os seus pensamentos. Você que acompanhou as aulas sobre auto-sabotagem já entende a importância disso. Ok. Agora, eu quero saber com qual frequência você sente. Número seis. Necessidade de ser aceito. Tá, mas todo ser humano tem necessidade de ser aceito. Eu sei. Mas, com qual frequência você sente essa necessidade? Ai, meu Deus. O que precisa ser aceito? O que precisa ser aceito? Qual frequência? Sete. Com qual frequência você sente medo de ser criticado? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente, nunca. Oito. Com qual frequência você sente-se culpado por ter feito ou não ter feito algo? Fez, se sente culpado. Não fez, também se sente. Com qual frequência? Nove. Insegurança. Com qual frequência você sente insegurança em expor suas ideias, em expor os seus sentimentos? Dez. Com qual frequência você sente-se magoado com as pessoas ao seu redor? Onze. Com qual frequência você tem dificuldade em conviver bem com outras pessoas? Nossa, é muito difícil conviver bem com outras pessoas. É sempre. Não, nunca. Ah, raramente. Coloca aí a resposta. Doze. Com qual frequência você tem dificuldade de expressar a sua opinião, pois você tem receio de que não vai ser aceito? É melhor eu não falar não, porque vai que a outra pessoa não me aceita. Com qual frequência você tem dificuldade em expressar a sua opinião? Treze. Com qual frequência você se sente preocupado com o que as pessoas pensam sobre você? Ah, mas todo mundo fica preocupado com o que o outro pensa, tá? Mas é assim, aquele sentimento que você tá o tempo inteiro. Com qual frequência? Quatorze. Com qual frequência você busca aprovação ou reconhecimento das pessoas ao seu redor? Gente, fala a verdade. Ninguém vai ver o resultado do seu teste, a não ser que você queira mostrar, tá? Com qual frequência você busca aprovação ou reconhecimento das pessoas ao seu redor? Quinze. Com qual frequência você pensa primeiro nas necessidades das outras pessoas? Família, amigo, namorado, papagaio, periquito. E só depois nas suas. Com qual frequência? Dezesseis. Com qual frequência você está sempre tentando agradar as pessoas ao seu redor? Faz de tudo pra agradar o outro. Com qual frequência? Com qual frequência? Dezesseis. Com qual frequência você quer dizer algo, mas não diz e ó, engole o sapo. Com qual frequência você abre mão de fazer por você ou para você? Pra fazer pelo outro. Pra outra pessoa. Dezenove. Com qual frequência você tem dificuldade em dizer não? Ai, outro dia do céu. Muito difícil pra mim dizer não. Com qual frequência? Vinte. Com qual frequência você tem dificuldade em colocar limites e ser firme? Limite no relacionamento, firme, não importa. Vinte e um. Com qual frequência você duvida de si mesmo e da sua própria capacidade? Vinte e dois. Com qual frequência você tem dificuldade de fazer por você coisas que você gosta? Até teoricamente, quando sobra tempo, você... Não, eu não sei o que eu faço agora. Faz alguma coisa por você... Com qual frequência? Vinte e três. Com qual frequência você mantém um relacionamento de amizade profissional ou amoroso, mesmo que não seja tão bom pra você, mesmo que aquele relacionamento te faça mal? Vinte e quatro. Com qual frequência você convive bem... Pera aí. Com qual frequência você convive bem, proximamente, com pessoas que te puxam ou te deixam pra baixo? Imagina, mas é igual o comentário aqui antes. É meu marido. Com qual frequência? Todo dia. Com qual frequência? Pessoas que te puxam pra baixo. Vinte e cinco. Com qual frequência você tem dificuldade de receber elogio? Pessoa até fez o elogio e você fala... Ai, imagina. Não, ai, que não. Com qual frequência? Vinte e seis. Com qual frequência você se sente emocionalmente dependente da outra pessoa? Vinte e sete. Se sente inseguro só de pensar na possibilidade de ficar sozinho. Com qual frequência? Vinte e oito. Com qual frequência você fica se comparando às outras pessoas e se sentindo inferior? Isso vale também pra quando você dá aquela olhadinha na rede social, aí você vê o outro e você fica pra baixo. Vinte e nove. Com qual frequência você fica pensando no passado e nas coisas que já aconteceram e eu chorando ou com saudade demais? Qual frequência? Trinta. Com qual frequência você fica se cobrando, buscando sempre acertar, sempre ser perfeito? Beleza. Trinta perguntas no inventário de autoestima e agora eu vou te falar os pontos. Vou falar o valor, quanto vale, se você respondeu letra A, sempre, quanto vale? Letra B, quase sempre, quanto vale? Tá, então, se você respondeu sempre, vale quatro pontos. Se você, vamos supor que você respondeu dez vezes a letra A, então, quarenta pontos, tá bom? Então, saiba que se você respondeu letra A sempre, cada resposta vale quatro pontos. Se você respondeu letra B, quase sempre, cada resposta vale três pontos. Se você respondeu letra C, às vezes, cada resposta vale dois pontos. Se você respondeu letra D, raramente, cada resposta vale um ponto. E se você respondeu letra E, nunca, zero pontos, tá bom? O que é que você vai fazer agora? Você vai olhar cada uma das trinta respostas que você deu e você vai somar quantas As, quantas Bs e vai ver quanto de pontos você fez. A hora que você terminou de somar, coloca aqui pra mim nos comentários, somei. Ou, se você quiser, coloca o número. Se você não quiser colocar o número, não precisa. Já, já, eu vou te dizer o que esse número significa. Combinado? Então, vamos lá. Vou dar um minuto aí pra você somar tudo. Enquanto isso, vamos ouvir uma música. Vai ficar disponível no replay essa parte, tá? E vai ficar disponível antes do corte. Então, todo mundo consegue ver, refazer e tal, tá? Resultado, vamos lá. Se você fez acima de 91 pontos, se você fez acima de 91 pontos, perigo extremo, tá? Se você fez entre 91 a 120 pontos, a autoestima está muito, mas muito baixa. Você está sempre querendo agradar os outros. Isso faz com que fique esperando que o outro faça o mesmo por você. Isso gera sentimentos tóxicos que estão te destruindo internamente. Você está dependente emocionalmente e isso mina ainda mais a sua autoestima e também mina o seu nível de energia interna, sua energia vital. Esse nível é extremamente perigoso, pois você pode entrar em depressão ou ter graves crises de ansiedade. Tudo isso acontece porque você não se valoriza, não se ama, não cuida de você. Se sente incapaz e sem valor. Você precisa fazer algo por você com urgência, tome uma atitude agora para elevar a sua autoestima. Já já eu vou te falar ações que podem te ajudar. Segura aí. Se você fez, tá? De 61 a 90 pontos, então eu já vi aqui que várias pessoas estão dentro desse espaço, desse período de pontuação aí, vamos dizer, tá? Perigo. Se você fez entre 61 e 90 pontos, sua autoestima está em perigo. Você até tenta se sentir bem consigo mesmo, mas não consegue. Com isso, se sente ainda pior. Em muitos momentos, você se encontra dependente emocionalmente de outra pessoa. Mude isso. Fortaleça sua autoconfiança e amor próprio urgentemente ou estará correndo um perigo extremo. E aí, eu já estou lendo todo o resto para você, tá? Busque conhecer ainda mais o seu valor pessoal. Busque descobrir suas qualidades, força, virtude. E, é claro, busque usá-las no seu dia a dia. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma técnica UAU para você. Se tudo der certo, a gente vai fazer essa técnica ao vivo aqui com uma pessoa. Para você também aprender com outra pessoa. E aí, é o que você vai aplicar, que vai te ajudar. No livro, gente, tem muitas técnicas também que eu compartilho, tá bom? Agora, se você fez de 31 a 60 pontos. Eu vi que tem uma galera aqui também entre o 31. Inclusive, a primeira pessoa que foi a Cláudia, que você colocou ali, né? Fez 32. A Marcia Lopes, estou vendo aqui, fez 38. Enfim, estou olhando aqui os comentários pelo celular. Porque o slide está na tela do meu notebook aqui e não consigo ver. Mas estou me virando para ver os seus comentários aqui, tá? Então, olha só. Vamos lá. Atenção. Se você fez entre 30 e 60 pontos, a autoestima está boa. Mas possui alguns indícios que pedem atenção. Você se sente seguro e bem consigo mesmo. Mas, dependendo da situação, pode vir a se sentir mais inseguro e temeroso. Pense nos momentos que se sente seguro. E busque repetir as mesmas estratégias nos momentos de maior insegurança. E se você fez de 1 a 30, relaxe. Se você fez de 1 a 30 pontos, a autoestima está positiva. Você se sente seguro e confiante. E quando é criticado, as críticas não te derrubam. Você consegue aprender com as coisas que te acontecem e continuar a sua jornada. Você escolhe as pessoas com quem decide conviver e expressa suas opiniões e sentimentos. Sabe dizer sim e não. Respeita seus sentimentos e não se sente dependente emocionalmente. Continue assim, pois você está no caminho certo. Gi do céu, socorre agora! Ó. Esse teste, mais um infográfico de autoestima, de graça para você, lá no site GiSquerdo. Só você entrar GiSquerdo.com barra livros. Tem o teste para você. Você consegue fazer o download do infográfico de autoestima de graça para te ajudar ainda mais. Para enriquecer ainda mais o conteúdo para você desse episódio. Mas fica tranquilo, tá? Ai, meu Deus do céu. Tem jeito. Família, eu já contei para você em outros momentos. A minha autoestima era soterrada. No livro eu conto várias coisas sobre isso. Conto momentos muito dolorosos da minha vida que nem a família sabe e vai descobrir lendo o livro. Ai, vai dar bom. Propósito é contribuir porque é psicólogo. Só fala dele mesmo. Quando tem um propósito terapêutico muito forte para o outro. Então, eu fui lá. Né? Foi lá me expor no livro. Acredito que vá contribuir. Muito bem. Depois refaz. Pode refazer com calma, tá bom? Agora, Gi, beleza. Como é? Como é, Gi, que eu mudo isso? Como é que eu potencializo? Como é que eu transformo isso? Me ajuda. Então, agora... Agora... Tá bom. Agora nós vamos fazer a pose do print. Bem lembrado. Muito obrigada. Pose do print, família. Com a almofada, né? Vocês decidiram. Então, vai. Pose do print. Chegou a hora da pose do print. Vou abraçar a almofadinha aqui. Deixa eu abraçar sem apertar a letrinha, né? Aí, assim, tá bom. Olhando para o slide. Mais perto. Tá bom assim? Vai, já. Deu? Já fez? Show. Pose do print. Você que tá no replay, também faça a pose do print. Partilha lá no seu story no Instagram. Me marca. Fala qual foi o aprendizado que você teve até esse momento. Convida outras pessoas para também virem assistir. Se você tiver o arraste aqui, põe lá no Instagram com o dedinho do link da live de hoje. Para que esse conteúdo possa inspirar e ajudar outras pessoas. Esse é o nosso propósito, viu, família? Ó, conteúdo gratuito no YouTube. Toda segunda-feira estamos ao vivo aqui com esse nosso evento. Muito conteúdo disponível nas outras redes sociais. Facebook, Instagram, Wowcast, LinkedIn, no nosso site. E a galera da live das dias aí para você se inscrever, para participar. Tudo isso no conteúdo de graça para você. Agora, é importante, ó, quando em especial você entra para o canal do YouTube, onde a gente faz esse nosso episódio, clica no sininho. Por quê? Porque quando entrar um episódio novo, o YouTube vai te mandar um recado. Ele vai me mandar uma notificação para você, ó, de tal vivo, conteúdo novo da Gi. E você vai ficar sabendo em primeira mão, tá bom? Então, faça isso, porque é um conteúdo todo gratuito para você. E coloca na sua agenda, segunda-feira, três horas da tarde, horário de Brasília. Nós estamos aqui ao vivo. Lembra que é um conteúdo que fica disponível no replay na íntegra por uma semana. Depois dessa uma semana, tem um corte no episódio. Fica só um trecho. Porque o conteúdo na íntegra vai para a comunidade, o áudio e desenvolvimento humano. Que daí, lá sim, é uma plataforma paga. Você tem acesso aos slides, você pode ver e rever o conteúdo. É uma plataforma que você paga uma anuidade. Então, quando você paga, você vai ter acesso a tudo por um ano. Passou um ano, renova automaticamente. E aí, você tem acesso a mais um ano. É assim que funciona. Vamos ver se no dia 7 de setembro, a gente abre as matrículas da comunidade. Vamos ver se tudo der certo, a gente faz isso. Tá? Agora, tudo isso é de graça para você. Então, comenta aqui, hashtag gratidão uau. Quero ver, vou pedir para o Ju ir colocando aqui na tela o seu comentário com a hashtag gratidão uau. E você que está no replay, também deixa o seu comentário com a hashtag gratidão uau. A Pamela deixou. Que maratona de conteúdo maravilhoso, Gi. Dalva, hashtag gratidão uau. A Lu, hashtag gratidão uau. A Vanessa, hashtag gratidão uau. Eu fico muito feliz de ver os comentários de vocês aqui, deixando a Adriana, Harumi, Vivi, Silas. Olha que uau ver o seu comentário aqui com essa hashtag. Sim, é um conteúdo de graça para você. Faz parte da nossa missão de vida. Fazer o que a gente faz. E tem muitos comentários de vocês mesmo. A Ju, Gi, fiquei super feliz, super, hiper, mega feliz quando vi que você citou meu comentário na aula anterior, nessa live, amada. Tá aí, de novo o seu comentário. E a Isaura, maravilhosa, assistiu no replay e compartilhou. Falando nisso, família, você que está aqui comigo agora, bora compartilhar. Porque quando você compartilha, essa é uma forma do canal atingir mais pessoas. Essa é uma forma de você dizer, eu acredito nesse canal, eu acredito no desenvolvimento do ser humano, eu acredito que toda pessoa possa se desenvolver, melhorar a sua autoestima. E eu acredito que toda pessoa mereça viver uma vida uau. Quando eu vejo que você compartilhou, eu tenho a certeza que você partilha dessa mesma crença que eu tenho. A crença de que toda pessoa pode sim se desenvolver, pode sim ter uma autoestima elevada e pode sim ser feliz. Aqui em especial no YouTube, como é que você faz para compartilhar? Abaixo do vídeo tem uns links, se você tiver no celular, inclusive você clica, ele dá opção direta de você ir para o Facebook, de você mandar o link no WhatsApp, escolha o lugar, clica no compartilhar, vai abrir várias opções, escolha por onde você quer compartilhar, manda esse link compartilhando e diga para a pessoa por que ela deve assistir esse conteúdo, por que ela deve assistir esse episódio, em especial correndo antes de uma semana aí para ela ter tudo isso na íntegra. compartilhou? Volta aqui, deixa nos comentários, hashtag compartilhei. Você que está no replay, deixa o comentário, hashtag compartilhei, que eu quero pôr o seu comentário aqui no slide, no nosso próximo encontro. E você que está ao vivo, deixa aí o hashtag compartilhei também, porque eu quero muito, muito fazer um agradecimento especial, zaço, para você. A Fátima compartilhou assim que iniciou, fiquei muito feliz. A Mari, Mari, não, peraí, pulou o nome. Marnilde, muito obrigada, amada. A Márcia, David, uma galera que deixou no hashtag gratidão. A Lídia compartilhou, muito, muito obrigada, viu, de verdade, do fundo do meu coração. Você que compartilha, eu tenho a certeza de que você realmente comunga de tudo que nós falamos aqui, acredita no desenvolvimento do ser humano e a gente está junto nessa jornada. E, tudo é certo, dia nove, não, dia sete do nove, segunda-feira, a gente, quem sabe abre as matrículas. Mas eu quero saber, você tem vontade de ser comunidade UAU? Deixa aqui, quero ser, quero ver. Inclusive, normalmente eu falo isso e eu não, eu fico de olho no slide e eu não vejo os comentários, eu quero ver aí quem é que tem vontade de ser da comunidade UAU, quero saber. Ai, Rusleide, que bom, amada, que chegou a energia aí na sua casa, obrigada por compartilhar, viu, já chega chegando, compartilhando, maravilhosa. Lídia quer ser da comunidade, Vera compartilhou, muito obrigada, 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 obrigada mesmo, senhor, de coraçãozaço, tá? E, assim que a gente souber, eu vi vocês perguntando do livro também, assim que a gente souber, link pronto, quem sabe a gente vem e faz uma live especial para o livro. Obrigada por compartilhar, quero fazer parte, quer, nossa, muitos comentários, vocês são demais, família, vocês são demais mesmo. Amor, você que está assistindo no replay e está percebendo que a live está chegando ao fim, o link para você se inscrever, para participar das lives e ser avisado com antecedência de qual é o tema, recebeu o link antes, é esse daqui, ó, efeitual.com barra live da Gi, o link está na descrição desse episódio, clique, inscreva-se, coloque o seu nome, coloque seu e-mail para você poder ter acesso antecipadamente a tudo que vai acontecer, porque a partir de agora eu vou compartilhar pesquisas da psicologia relacionada à autoestima, como a autoestima é formada, eu vou falar sobre as autoestimas blindadas, autoestima elevada, autoestima baixa, autoestima saudável, vou falar sobre como elevar a autoestima, vou fazer a técnica e te ensinar a técnica para elevar a autoestima e ainda vou analisar o meu próprio evento de hoje com o método efeitual para você que quer também dar palestras, treinamentos, pode aprender com a análise que eu vou fazer. E no final vou responder as perguntas ao vivo.